Agradecer ao pessoal da Gazin, que eles são parceiros. A campanha Pintando 7, que agora começa hoje, 1º de julho, e vai até dia 30. Então, pedir ao pessoal que se tiver de fazer uma compra, vem comprar na Gazin nesse mês, que está contribuindo com a PAI. É igual o Neto falou, que a partir de uma compra de 100 reais, está doando 7 reais para a PAI. E faz a diferença para nós.